Olá galerinha, você que me acompanha no canal Repórter Carnair Ivan Vaqueiro, para você que não é inscrito se inscreva aí no nosso canal Nesse momento a gente está trabalhando aqui no lava pé na fazenda Colunha Tirando matéria aqui para fazer o caçamento e encontramos essa cobra aqui Ao contrário de muitas pessoas que matam, cometendo esse crime ambiental, a gente devolve ela à natureza As cobras que tem sua grande importância para a biodiversidade da nossa caatinga nordestina Então vamos devolver, vem para cá, vamos colocar ali no local seguro E para você aí que não é inscrito se inscreva aí no nosso canal aí no YouTube Repórter Carnair Ivan Vaqueiro, compartilha, dê o seu like e comenta aí com a gente, beleza? Temos que trabalhar sempre a favor da natureza e nunca contra ela Para a gente colocá-la na tal segura, ela possa ir embora, né? E tá aí, sim, e embora Vamos fazer isso aqui Uma loja de pedra Que ela possa ir Vamos lá Espera aí Fiquei aqui Fiquei agora Acabou Ela vai seguir aí Olha aí, pessoal Ela indo embora Vá 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 embora, vá Vá Suba Vá-se embora Aqui, vá Suba aí Vá, procura uma loja de pedra aí, vá-se embora Ei Vá embora, vá A copa desse Esse pó Seguindo aí sua vida Aí Voltar a caatinga novamente, né? Num local seguro Olha aí, pessoal Ela indo embora Foi Simbora, pessoal Galera Compartilha e se inscreva aí no nosso canal Repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro E aí E aí E aí Obrigado.